O movimento anti-trabalho nos Estados Unidos só aumenta. A quantidade de gente que pede demissão, que passa a viver do governo, que não quer trabalhar e coisa e tal, só aumenta. A gente já falou sobre isso algumas vezes, já falamos até lá no Visão Libertária, mas tem umas coisas novas aqui, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Skiller W, Darwin BR, PV Figueiredo e Anônimo 1001. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu essa coluna muito curiosa aqui da Mariana Sanches aqui na BBC News, em que ela fala justamente isso, ela lembra desse movimento das pessoas que estão pedindo demissão mesmo nos Estados Unidos. Muita gente está parando de trabalhar e coisa e tal. Aí conta alguns casos da garçonete que não gostou, que o patrão falou não sei o que lá com ela, ela jogou o avental lá e foi embora, pediu demissão e não sei o que lá. Ah, mas eu não tenho trabalho. É, não tenho trabalho não, vou ficar sem trabalho e coisa e tal e ponto final. E um monte de gente fazendo isso e coisa e tal, deixando de trabalhar em empregos formais. E o grande mote da coluna dela aqui no final é a questão de leis trabalhistas. Eles acham que os Estados Unidos estão caminhando para mais leis trabalhistas e coisa e tal, que vai ter uma CLT americana. Estou batendo na madeira aqui para não atrapalhar a vida dos pobres coitados americanos com esse tipo de besteira. A minha visão dessa história é totalmente diferente, não é bem assim não. Realmente tem muita gente pedindo demissão, esse fenômeno não é só americano, é no mundo todo e acontece por um motivo muito simples. As pessoas querem, ao contrário, menos ligação com o empregador. Elas não querem mais lei trabalhista, elas não querem mais conforto, mais coisas, mais supostos direitos. Porque vocês sabem, a gente já explicou várias vezes aqui, CLT não tem nenhum direito de fato. Tem coisas que eles chamam de direito, mas que no final das contas são um monte de impostos, um monte de custo que o trabalhador paga durante o trabalho, o que resulta num valor menor para ele receber. O que as pessoas estão querendo trabalhar mesmo é na economia, na chamada gig economy, ou seja, na economia de aplicativos. A economia que você trabalha sem você ter uma relação direta com o patrão. Você trabalha a hora que você quiser, você trabalha quando você tiver vontade, é um esquema organizado, quanto mais você trabalhar, mais você ganha. Mas aí, veja, isso é o contrário da CLT. A CLT faz exatamente o contrário. Ela restringe essas coisas. Você passa a ter um horário mais determinado, um horário mais fixo, um monte de amarras com o patrão. Então, o ponto aqui meu é o seguinte, é lógico, é inevitável o que está acontecendo, é um fato que está acontecendo isso, muita gente pedindo demissão. Justamente, o aspecto todo foi o seguinte, com a pandemia, as pessoas foram trabalhar em casa, muitas encontraram outras atividades para fazer em casa, além do trabalho em si, minerar criptomoedas, fazer alguma coisa, criar canal no YouTube, fazer alguma coisa na economia virtual, e perceberam que esse tipo de coisa dá dinheiro. Você consegue viver com isso. É um bom trabalho, uma boa forma de você levar a sua vida, investir em criptomoedas, investir na Bolsa, investir em alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Agora que a pandemia está acabando, bom, a gente não sabe mais se está acabando, porque agora tem a tal da variante Omicron, mas, enfim, em tese, agora que as empresas estão voltando a querer que as pessoas trabalhem presencialmente, muita gente não quer trabalhar mais presencialmente. O que isso vai resultar? Vai resultar em CLT? Não, isso está errado. Isso vai resultar em menos pessoas trabalhando, em mais automatização de processos, em melhor organização de atividades, e principalmente em mais aplicativos, em mais economia de aplicativos, porque isso a pessoa consegue trabalhar de forma mais controlada. Ela controla o tempo que ela quer trabalhar. Ah, não, mas o cara que trabalha para Uber acaba trabalhando 200 horas. Amigo, ele trabalha 200 horas se ele quiser. Se ele não quiser, ele não trabalha. Ele trabalha a hora que ele quiser. Ele não precisa trabalhar aquilo tudo. No final das contas, é isso daí. Eu aqui estou fazendo um monte de vídeo por dia porque eu quero. Se eu não quiser, eu não faço vídeo nenhum. Pronto, vou para a praia, já fiz isso, aliás. Fui para a praia um dia, não fiz vídeo nenhum. Pronto, qual o problema? Isso é o tipo de relação que as pessoas estão buscando. Relação em que você trabalha, mas você tem um controle sobre o seu trabalho. Você trabalha a hora que você quiser, do jeito que você quiser, em limites pré-determinados, de forma realmente descentralizada. É como é, por exemplo, o meu site lá, o Visão Libertária. Vocês sabem, o Visão Libertária tem um monte de gente que escreve textos, que revisa, narra, produz os textos lá para sair no canal Visão Libertária. E a pessoa faz o que ela quiser. Ela não tem obrigação de trabalhar, não tem obrigação de fazer. Se ela fizer mais coisas, ela recebe mais bitcoins no final do mês. Se não fizer, não recebe nada. Ninguém tem obrigação de nada. É isso que as pessoas estão buscando cada vez mais. Esse tipo de caminho é que as pessoas vão... É exatamente o contrário de uma CLT, como diz aqui o pessoal esquerdista, que lógico, o pessoal esquerdista ama Mussolini e a CLT. É impressionante isso. Eu acho a coisa mais incoerente na esquerda possível. Essa ligação. Não, não somos fascistas, somos antifascistas. Queremos CLT. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.